Unidade, porque a SA Distribuidora é a oportunidade perfeita pra você fazer uma renda extra nesse início de ano. Gente, na SA você tem 100% de retorno nas peças vendidas com diversas linhas, viu? Que agradam a todos os tipos de clientes. E esse mês é especial na SA Distribuidora. Você que quer ter o seu dinheirinho, que quer a sua independência, aproveita porque a oportunidade é agora. Nesse mês de março, mês de homenagem à mulher, pra você fazer um cadastro e se tornar uma revendedora, está custando apenas 300 reais. E você pode dividir isso em 4 vezes. Quem quiser pagar à vista, vai ter um desconto de 15%. E a cada 100 reais em compras de mercadoria, você ainda vai concorrer a sorteios com brindes super especiais. Não perde tempo. Lembra que a SA Distribuidora de Semi-Jóias e Acessórios fica na rua Pedro I, Edifício Holanda Center, Loja 1. E tem ainda uma super loja que fica no Shopping Cambiá. Você pode entrar em contato através dos telefones que estão aparecendo na tela, o 321-7315. Tem ainda o WhatsApp 988-58-4439. Diz que viu aqui no Tambaú da Gente, porque a Dona Sandra sempre dá um desconto especial pras minhas telespectadoras. Eu sei que tem muita dona de casa me assistindo, que tem muita mulher em casa que quer trabalhar e às vezes não pode porque tá com a criançada. Em casa, você pode trabalhar, você pode vender as peças da SA Acessórios. Perde tempo não. Liga agora. Everton, não esquece de mostrar as peças da SA que eu tô usando hoje. Um conjuntinho lindo, super delicado, olha. Em pérola, com esse crucifixo bem delicado. Tem os brincos, ó, que combinam também com o colar. Tem a pulseira. Tudo isso nesse clima de fé, né? Semana Santa chegando aí, quaresma. É um momento de reflexão pra muita gente. E hoje eu tô nesse estilo da SA Acessórios, que tem assim o estilo da Karine Tenório, mas tem o estilo de todas as mulheres, tá certo? Bora pra uma pausa bem rapidinha.